Programa VIP, oferecimento, promoção, opportunity, bambu Brasil, compre um óculos e leve o segundo pela metade do preço. Aqui sempre será o nosso lugar, Unimed Cuiabá. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Autoartes, a número 1 em serviços automotivos, solução técnica, áudio, vídeo e automação residencial. 36240422 e Sinta Sensações, exclusivas no Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. 5 Agora pra alegria da mulherada, nós vamos lá pra loja da Lucila Calçados, onde aconteceu o Chups Day, o dia da Chups, mostrando lá a sua coleção, outono e inverno. Vai daí, Aninha! Eu já sou cliente da Lucila faz algum tempo, né? Inclusive tô com um aqui da Chups agora, super confortável. Eu tô levando um Carmel, que a gente tá usando tanto agora, essa cor, né? O Carmel Day com tudo e elas são com umas cores lindas. O que me encanta muito nos sapatos da Chups é que eles são super confortáveis. Então assim, a gente que trabalha muito, eu ando muito durante o dia, então é ótimo, são excelentes. O conforto é espetacular. Eu acho que a Chups é uma das marcas que mais se destacam no mercado, assim, pela modernidade, sempre trazendo novidades e tal. Eu particularmente adoro a marca. Eu sou apaixonada pela Chups, né? Ainda mais comprando na Lucila. Eu particularmente adoro a coleção de inverno, porque eu sou adepta ao estilo meio básico, mais sóbrio, né? E a coleção de inverno sempre vem com um pouco desse estilo de cores mais frias, né? E eu gosto muito. E essa coleção tá maravilhosa, né? A Chups é tudo, gente! O Chups Demo é um evento que acontece nacionalmente nos principais parceiros da Chups. É o evento que a gente lança a coleção. E hoje nós estamos lançando a coleção de outono e inverno. O que é tendência hoje? O forte é o Oxford, que é a grande novidade do inverno. É um sapato que começou a vir um pouquinho no verão e que agora estourou no inverno. Então ele tem desde flatzinho até o salto bem alto com meia-pata. E nisso tem umas outras grandes tendências, que são os bichos, que são para as poderosas, muito pelo. As cores são preto, bordô, o militar vem muito forte também, o vermelho. A coleção tá muito bonita. Tem pra todos os gostos. Quem é VIP passa por aqui. Tchau! 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 Tchau!